Eu vim morar e fazer um intercâmbio em Montreal. Eu tô tão feliz de estar aqui, que eu acho que ainda tá caindo a ficha. Eu vou contar pra vocês o porquê eu estou em Montreal, explicar como que eu cheguei até aqui, o que que eu vou fazer aqui, eu vou começar um intercâmbio novo, porquê Montreal, porquê agora, eu vou contar tudo isso pra vocês e contar a novidade do meu novo intercâmbio, que vai começar muito em breve aqui em Montreal. Pra começar, se você não me conhece, meu nome é Tarsila, eu sou criadora de conteúdo de intercâmbio aqui no YouTube e nas outras redes sociais já faz alguns anos. Eu já fiz vários tipos de intercâmbio, na verdade eu tava fazendo as contas e esse vai ser o meu décimo intercâmbio. Eu sempre fiz intercâmbios relacionados a trabalho, então dessa vez vai ser uma coisa um pouquinho diferente pra começar, né, pelo menos essa primeira experiência aqui em Montreal. Mas tem um motivo e eu vou contar pra vocês. Bom, pra começar, porquê Montreal, porquê que eu decidi vir pra cá, o que que tava acontecendo, né? Você sabe, talvez, que eu já sou nômade digital há alguns anos. Então desde 2020 eu viajo bastante, eu já morei em diversos países, diversas cidades no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, eu venho de uma temporada na Europa, eu estava na Europa antes de vir pra cá, tirei minha cidadania italiana, fiz intercâmbio voluntário, diversos working travels nos Estados Unidos. Em 2019, uma das experiências que eu vivi depois de fazer um working travel nos Estados Unidos, que é um intercâmbio de trabalho remunerado, que tem diversos vídeos sobre essa experiência aqui no canal também, se você ficar interessado. Depois de fazer essa experiência de working travel nos Estados Unidos, eu vim pra Montreal pra fazer um intercâmbio voluntário. Então eu fiquei 40 dias fazendo uma troca num hostel, então eu tava ajudando um hostel com organização, limpeza em troca de uma hospedagem, enfim. Isso também é uma outra categoria de intercâmbio, que tem vídeos aqui no canal, se você ficar interessado. Eu tenho um vídeo contando sobre essa experiência de Montreal, de um intercâmbio voluntário e tal. E quando eu vim pra cá, esses 4 anos atrás, eu me apaixonei pelas cidades. E Montreal me marcou de um jeito que nenhuma outra cidade me marcou. E desde então, toda vez que alguém me perguntava de uma cidade, eu pensei, ah, que lugar é que você mais gostou? Que lugar é que você moraria? Eu falava, Montreal, Montreal, Montreal. E quando eu vim pra cá, eu desejei muito. Eu pensei, nossa, eu super moraria nessa cidade. Eu gosto da vibe de Montreal. É uma cidade grande, mas que tem uma sensação de cidade pequena, porque ela não tem prédios estratosféricos, não tem milhões de pessoas, não tem aquele caos de cidade grande, apesar de ser uma das maiores cidades do Canadá. É uma cidade bilíngue, então eu falo francês e inglês, e um dos meus objetivos é ser fluente em francês, por isso que eu vim aqui pela primeira vez, e estou voltando aqui agora. Eu me apaixonei por essa questão bilíngue da cidade. Eu gosto da arquitetura, eu gosto dos cafés, da vibe. Ainda veremos a parte sobre o inverno, então eu não vou comentar sobre isso agora, mas Montreal já fui eleita várias vezes uma das melhores cidades pra se viver. E eu me apaixonei por essa cidade e sempre quis voltar. Mas a vida me levou por outros caminhos, então eu não enxergava exatamente uma rota pra eu vir pra cá. Outras coisas foram acontecendo, eu voltei pros Estados Unidos pra fazer outras experiências de intercâmbio, e continuar produzindo conteúdo, que eu era muito focada nos Estados Unidos, né, até aquele momento. As pessoas me procuravam muito por isso. Depois, eu não fui mais pra lá, troquei de rota e fui pra Europa, fui tirar minha cidade na italiana, passei um tempo na Europa, fiquei nômade lá, enfim. E em todos esses lugares eu venho trabalhando online, com criação de conteúdo, com os meus cursos, consultoria, infoprodutos, enfim, trabalhando online. Então, desde 2020 eu sou nômade, passo diferentes períodos em diferentes países. E Montreal sempre esteve ali guardadinho, no fundo do meu coração, na minha cabeça, e eu pensando, nossa, eu moraria em Montreal. Talvez, não sei, Montreal, 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 sabe aquela coisinha? Ficava ali. Muito bem, pois em 2021, eu fui fazer uma intercâmbio nos Estados Unidos de Camp Leader, que foi pra trabalhar num acampamento de verão, que também tem vários vídeos aqui no canal pra você assistir se você ficar interessado. E eu conheci uma pessoa, que hoje atualmente é o meu marido, a gente se casou em dezembro do ano passado. Eu conheci o meu love lá, eu chamo ele de love nas minhas redes sociais. E conheci ele em 2021, fiquei um tempo em Nova York, porque ele é de Nova York, então eu fiquei um tempo lá como bicho de turista, a gente passou mais tempo juntos, realmente firmamos o relacionamento, a gente foi morar junto, fazer house sitting junto nos Estados Unidos, enquanto eu fiquei lá um tempo trabalhando online, morando com ele, beleza. Ano passado, nós decidimos nos casar, porque uma visão que eu tenho, né, que enfim, não vem ao caso agora, é que relacionamentos à distância, ou você vai casar, ou você vai terminar em algum momento, sabe? Vocês têm uma... Existe uma barreira geográfica muito grande, você não tem como ficar namorando com aquela pessoa por muito tempo até você decidir dar um passo ao outro, porque envolve tempo, envolve dinheiro, envolve muita energia, você ter um relacionamento à distância, e muito comprometimento dos dois lados. Então, ano passado, a gente decidiu se casar, nos casamos em dezembro, pra eu poder dar entrada no vício de esposa, pra eu morar com ele nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não é um país que gosta muito de imigrantes, né? Vamos combinar. Então, o vício de esposa, ele demora pra sair, esses vícios de imigração nos Estados Unidos, eles são lentos, são processos chatos e demorados, o vício de esposa demora pra sair, e eu não posso morar lá com ele, enquanto eu não tiver esse vício. Então, a gente casou, demos a entrada no vício, estamos esperando aí o processo do vício, que não tem muito o que fazer, é um processo longo, por etapas, a gente fez o que a gente podia fazer, e quando chegar na segunda fase, a gente vai continuar. Ele pode demorar, assim, de oito meses a dois, três anos, entendeu? Não tem como saber. A média é de um ano a dezoito meses, mas a gente não tem como saber, mesmo. Estamos num processo, e fizemos a nossa parte, e agora com o universo. E aí eu pensei, enquanto esse processo acontece, por que não ir morar em Montreal? Porque é uma cidade que eu sempre quis morar, provavelmente depois que eu fui morar nos Estados Unidos com ele, eu não vou ter mais essa oportunidade. Não posso ir pros Estados Unidos morar com ele, porque eu não tenho visto pra isso no momento. E se eu ficasse na Europa, e eu posso morar na Europa, porque agora sou cidadã italiana, eu tirei minha cidadania esse ano, a gente fica com um fuso horário muito diferente, incomoda na questão do relacionamento, e eu sempre tive esse sonho de morar em Montreal. Então, juntando todos esses fatores, e com o fato de que Montreal é um destino super procurado pra intercambistas, e é uma coisa que eu penso, né, em como trazer conteúdo pro meu trabalho, pras pessoas que me acompanham, pensar no valor que eu posso agregar pra elas, e eu acho que tem muito fit com tudo que eu falei até hoje nos meus conteúdos, os tipos de intercâmbio que eu fiz, e o público que me acompanha, o Canadá tem um match, um fit muito grande com esse público, sabe? Muito mais do que a Europa, acredito eu, porque eu sempre frequentei muitos Estados Unidos, enfim. E o Canadá é um país muito aberto a intercâmbios, tem formas de intercâmbios muito interessantes, que você pode só estudar, você pode trabalhar e estudar, e através de um intercâmbio, você pode imigrar pro Canadá. Então, muitas pessoas que me acompanham, que tem vontade de morar fora, o Canadá é um país aberto à imigração, é uma opção legal pra quem quer morar fora, pra quem gosta do Canadá e sente que tem um fit com o país, ele é um ótimo caminho pra morar fora, porque ele tem formas claras de você fazer isso. Eu posso fazer um outro vídeo sobre esse assunto, de como vir morar no Canadá, e quais os caminhos que existem. Deixa aqui nos comentários, se vocês tiverem interesse, que aí eu faço esse vídeo pra vocês. Então, juntando todos esses fatores, eu decidi vir pra Montreal, morar aqui por um tempo. Ah, e um detalhe muito importante, eu viajei muito, e passei por muitas cidades e países nos últimos anos. Nos últimos dois anos, eu tive que mudar de lugar, assim, mais ou menos umas 20 vezes, e eu cansei um pouquinho de ser nômade. Então, eu queria me fixar um pouco no lugar, pra até poder me dedicar a projetos, e de uma intensidade maior, que sendo nômade é difícil, eu estava com muita vontade de ter um cantinho pra chamar de meu. Então, agora eu tenho esse cantinho aqui, e vou ficar aqui por um tempo, até o meu vício de esposa sair, enfim, é uma coisa um pouco difícil de entender quando que vai acontecer, né? Então, eu tenho um planejamento pra me manter no Canadá aqui, legalmente, enquanto esse processo ocorre. E nesse vídeo, nos próximos vídeos, vocês vão entender. Por isso, eu decidi vir pro Canadá. Vire pra Montreal também tem a ver com o francês, que eu quero me tornar fluente, já tinha esse sonho de morar aqui. Estou a quatro horas de carro do meu love, então ele pode vir dirigindo, ele pode pegar um avião, que é uma hora de voo de Nova York pra cá. Então, estamos no mesmo fuso horário, estou próxima dele, estou num destino muito interessante pra quem me acompanha, estou num destino que eu sempre quis morar, vou aprender o meu francês, e estou muito, muito, muito feliz de começar esse novo capítulo na minha fase, na minha vida, e compartilhar ele com vocês. Então, aqui nos comentários, vocês podem deixar tudo que vocês têm de curiosidade sobre intercâmbio no Canadá, morar fora no Canadá, emigrar pro Canadá. Pode não ser só sobre Montreal, né? Que tem a ver sobre francês. Montreal também é um destino pra quem quer aprender inglês, por ser uma cidade de língua, mas tem outras cidades maravilhosas no Canadá também, que muita gente se interessa. Tudo que vocês tiverem vontade de saber sobre a minha experiência, sobre o Canadá, deixa aqui nos comentários, eu vou anotar pra fazer pautas de vídeos pra vocês para os próximos meses, que teremos muitos vídeos aqui no canal. E agora eu quero contar pra vocês a novidade que tem a ver com o francês, e com o meu conteúdo, e com o meu trabalho, o intercâmbio que eu vou começar a fazer na semana que vem, aqui em Montreal. Muito bem, ano passado, eu me tornei embaixadora da Travelmate, que é uma agência de intercâmbio brasileira, que eu sempre recomendo nos meus conteúdos. Se você acompanha o meu trabalho, você já deve ter me visto falar deles várias vezes, porque eu já fiz diversos intercâmbios com eles. Conheço as pessoas que estão envolvidas, conheço a responsabilidade deles, é uma agência reconhecida pelo selo Belta, a Associação Belta é uma associação que regulamenta e mantém as agências do Brasil em um padrão de qualidade. Eles são uma agência que eu confio pra recomendar, já recomendei em vários vídeos, continuo recomendando, e eles toparam começar um projeto novo aqui comigo no Canadá. Então, junto com a Travelmate, eu vou contar pra vocês, mostrar pra vocês, a experiência de estudar um idioma aqui em Montreal. Semana que vem, eu vou começar a estudar francês na Bli Montreal, que é uma escola parceira da Travelmate, e eu tô muito, muito animada pra mostrar isso pra vocês. Eu nunca estudei idioma em uma escola de idioma fora do país, né, porque os meus primeiros intercâmbios, eu já falava inglês, então o Working Travel, que foram os primeiros intercâmbios que eu comecei fazendo, nunca tiveram com o intuito aprender o idioma. Eu já falo francês, básico pro intermediário, então não estou começando do zero, mas eu vou, com certeza, intensificar o meu conhecimento e a minha fluência, o meu vocabulário, nessa experiência de aprender francês na escola de idioma aqui em Montreal. As minhas aulas começam na semana que vem, no dia 23 de maio. Eu vou estudar francês por oito semanas no programa Full Time. Então eu vou estudar de segunda a sexta, das nove às duas horas da tarde, são das nove da manhã às duas da tarde, com o horário de almoço, o intervalo e tal, e na sexta-feira, das nove ao meio-dia. Então eu vou mostrar a rotina de intercambista, minha rotina de estudos, tudo o que vocês quiserem saber, que vocês têm curiosidade sobre esse assunto também. Lembrando, deixa aqui nos comentários pra eu poder gravar nos próximos vídeos, pra eu saberem o que vocês querem ver dessa experiência. E eu tô muito, 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 muito animada pra começar a estudar. Eu realmente tenho o sonho de ser fluente em francês. Acredito que estudando numa escola de idioma vai me agregar muito de uma forma rápida, pra que eu potencialize o que eu já sei e avance no idioma com mais velocidade do que se eu estudasse sozinha no meu dia a dia. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo já o meu link de indicação pra você entrar em contato com a TravelMate se você já quiser começar a dar os primeiros passos em direção ao seu intercâmbio no Canadá ou estudar em trabalhar no Canadá ou só estudar ou em um outro país que você tenha vontade. Você pode encontrar o meu link na descrição e você vai ter um desconto da minha indicação. E além disso, quem quiser estudar idioma aqui no Canadá em Montreal, você vai ganhar isenção da taxa de matrícula estudando na Bli Montreal, que é a mesma escola que eu tô indo estudar. Você já começa essa sua jornada de vir estudar aqui em Montreal, seja inglês ou francês, porque a Bli também tem curso de inglês, com um descontinho, uma isenção de taxa de matrícula pra já começar com o pé direito. E o visto que eu tô usando pra fazer esse intercâmbio, que eu tenho certeza que vocês já devem estar com essa curiosidade aí na cabeça de vocês. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre tipos de vistos e programas, que vistos que você precisa pra tipos de intercâmbio aqui no Canadá, mas no momento, o visto que eu estou usando é o visto ETA, que é o Electronic Travel Authorization. Ele não é exatamente um visto. O ETA é uma autorização eletrônica que você pode obter de formas diferentes. Então, por exemplo, se você tem um visto americano válido, você pode solicitar o seu ETA, ele custa 7 dólares, você faz a aplicação online e é super fácil, você recebe ele eletronicamente, automaticamente, assim, você faz a solicitação, paga e alguns dias depois você já recebe por e-mail, desde que você tenha um visto americano válido, seja ele de intercâmbio ou de turismo, tanto faz, ele só precisa estar válido. Ou você pode também, se você for um cidadão europeu e você não tem um visto americano, você também pode solicitar um ETA. Então, eu já tinha um ETA por causa do visto americano que eu tinha, eu já tinha vindo pro Canadá e a primeira vez que eu vim pro Canadá foi com esse ETA também, porque eu tinha um visto americano válido e ele fica válido por 5 anos, sendo atrelado ao seu passaporte. Então, se o seu passaporte continuar válido por 5 anos, ele vai ser válido por 5 anos. Se o seu passaporte perder a validade dentro desses 5 anos que você tirou o ETA, você tem que tirar um novo ETA quando você tira um novo passaporte. Se o seu passaporte continuar válido, o ETA tem uma validade de 5 anos. E aí você pode vir pro Canadá quantas vezes você quiser, seguindo as regras de duração que esse visto permite, que são 6 meses a cada 12 meses, se eu não me engano. E mesmo que o seu visto americano não esteja mais válido no momento que você vier pro Canadá, não tem um problema. Ele tem que estar válido no momento que você tira o seu ETA. Pra pessoas que estão fazendo intercâmbios temporários e usam o visto de intercâmbio temporário dos Estados Unidos pra tirar um ETA para o Canadá, mesmo que o seu visto do intercâmbio temporário acabe a validade, o seu ETA vai continuar válido porque ele é atrelado ao seu passaporte. Se ele vencer dentro de 5 anos, o seu ETA vence junto. E aí, quando você tira um novo passaporte, você pode tirar um novo ETA desde que você tenha ou um visto americano válido ou algum outro tipo de forma, né? Que nem eu poderia tirar o ETA através do fato de eu ser cidadã europeia. Então, europeus podem solicitar um ETA para o Canadá independente deles terem um visto válido para os Estados Unidos ou não. Então, com o ETA você pode estudar no Canadá desde que o curso seja de menos de 6 meses. Então, essa autorização eletrônica não é um visto de estudante, mas com o ETA você pode estudar no Canadá desde que o curso seja de até 6 meses. Então, como eu vou estudar 2 meses, o meu está dentro dessa regra. A única questão é que, para você trabalhar no Canadá, não pode ser um curso de idioma. Então, o Canadá permite que um estudante estude e trabalhe ao mesmo tempo, porém, tem algumas regras. Então, não vale curso de idioma. Então, no meu caso, enquanto eu estou estudando esse curso de idioma, eu não tenho permissão de trabalhar. Eu posso apenas estudar. Se eu fosse estudar um curso profissionalizante ou alguém vim aqui para fazer um curso profissionalizante, aí sim, essa pessoa pode trabalhar. E se o curso profissionalizante for maior de 6 meses, o que normalmente é, né, a pessoa não pode usar o ETA, ela tem que solicitar um visto de estudante. E aí, tem o processo de você fazer uma aplicação online para um visto de estudante, manda todas as documentações, faz uma aplicação mais completa, que demora um pouco mais, e aí você envia o seu passaporte e você realmente recebe um visto. E para saber de tudo isso, para saber qual era a melhor estratégia para mim, eu conversei com um consultor de imigração. Então, eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês sobre estratégias para você estudar e trabalhar e imigrar para o Canadá. Não como consultora de imigração, porque eu não sou, mas para você entender que é importante, se você tem a vontade de vir para o Canadá pensando em imigrar, que você venha com um plano. E eu recomendo que você faça esse plano com alguém que entende do assunto como um consultor de imigração. E aí, eu vou recomendar o consultor com o qual eu conversei para entender a minha estratégia, o que era melhor para mim, para vocês também terem essa opção que for o desejo de vocês vir morar aqui por um tempo mais prolongado ou imigrar para o Canadá. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Essa é a novidade, essa é a nova fase, esse é o motivo de eu estar aqui. Eu estou muito, muito, muito feliz. Estou até de vermelho, até um vermelho, fiquei ruiva, não foi pelo Canadá, mas eu fiquei ruiva de roupa vermelha para inaugurar essa fase da Tarsila do Canadá, de mim no Canadá, da gente no Canadá juntos. Quero muito compartilhar tudo com vocês, registrar esse momento da minha vida que está sendo tão especial para mim morando na cidade que eu sonho há tantos anos e quero muito saber o que vocês querem ver dessa experiência, o que vocês têm curiosidade. Deixe aqui nos comentários para eu trazer nos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo.